Como mudar o número de telefone do Facebook Eu sou o Raim e nesse vídeo vou mostrar para você como mudar o número de telefone aqui do Facebook Para você mudar o seu número do Facebook, você vai acessar primeiramente o aplicativo do Facebook Aqui no Facebook, toque nos três pontinhos ou sua foto de perfil no canto superior Clicando aqui, rola em para baixo até você chegar em configurações e privacidade e toque sobre Clicando em configurações e privacidade, toque em configurações E clicando aqui em configurações, vocês vão procurar a opção ver mais na central de contas A primeira opção e vai clicar sobre Clicando aqui pessoal em ver mais na central de contas, clicam em dados pessoais, ok? E clicando em dados pessoais, vocês vão clicar em informações de contato Clicando aqui pessoal, ele vai mostrar para você seu e-mail e seu número adicionados à sua conta do Facebook Vocês vão clicar em adicionar novo contato E aqui vocês vão clicar em adicionar número de celular E clicando aqui, vocês vão marcar a conta do Facebook Em seguida vocês vão vir, vão colocar o DDD, tá? E em seguida vai colocar o número de telefone Feito isso aqui, vocês vão tocar para avançar Vai confirmar, vai chegar um código para você Você vai inserir o código aqui E automaticamente ele vai fazer a remoção do número antigo E adicionar esse novo número que você acabou de adicionar aqui, ok? Então é dessa forma aqui que você muda o número de telefone do Facebook E aí E aí E aí Obrigado.